E veio a mim uma palavra aqui para essa noite, e eu falei para o pastor, eu falei pastor eu estou sentindo muito forte de trabalhar um pouco nesse tema sobre as ou a realidade ou as realidades do reino espiritual, falar sobre batalha espiritual e daí terminarmos orando pelas famílias, seja por cura, seja por libertação, grande parte das nossas lutas são perdidas por desconhecimento, a única maneira de você derrotar o seu inimigo é conhecendo ele sem o total conhecimento da realidade espiritual, você vai perder todas as suas guerras a bíblia fala dessa realidade, o apóstolo Paulo se hoje fosse conhecido como um pregador numa determinada área, eles iam dizer que ele era um pregador de batalha espiritual porque era um tema que ele abordava incansavelmente, e eu gostaria de falar sobre esse tema sobre a questão da realidade espiritual, dos mundos, que a bíblia chama de mundos espirituais você sabe, você é um indivíduo, constituído de uma tricotomia nós somos espírito, alma e corpo o espírito é a parte sua que se comunica com o céu então ele opera verticalmente a alma opera horizontalmente e o corpo ele reage aos dois tanto ao espírito quanto à alma então você vai analisar comigo que você é muito mais espiritual do que carnal você tem espírito e alma que ambos fazem parte do invisível e apenas um corpinho que não serve para quase nada falando sobre isso, eu quero que você abra sua bíblia Ezequiel 28, no versículo 12 o texto diz assim Ezequiel 12 Ezequiel 28, versículo 12 Filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro preste atenção Tiro era uma cidade fortificada da Ásia uma cidade muito potentosa poderosa e o rei de Tiro tem aí uma discussão ele se chamava Itiobalus e ele era um rei muito arrogante muito orgulhoso e Deus agora usa esse rei para confrontá-lo e no meio dessa confrontação ao rei de Tiro Deus vai usar o indivíduo como exemplo dessa confrontação basicamente nós temos esse padrão também Isaías quando Isaías vai confrontar o rei da Babilônia e Deus usa Lúcifer como exemplo do orgulho do rei da Babilônia então se nós queremos saber sobre a realidade do reino espiritual ela começa aqui e diz assim Filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dizes assim diz o Senhor tu eras o selo da perfeição cheio de sabedoria e formosura pode continuar vai indo estivestes no Éden agora fica claro que não está falando mais do rei estivestes no Éden jardim de Deus cobria de toda pedra preciosa Cornalia, Topazio, Onyx, Crisole, Tuberilo, Jaspe safira carbuncle ou granada esmeralda e ouro atento a um detalhe Lúcifer era essas pedras ele não vestia ele foi feito dessas pedras então todas as pedras preciosas que você tem no mundo foram feitas a partir dele você quer ver? em ti se faziam teus tambores e pífaros outra coisa que ele tinha sons no corpo no dia em que fostes criado foram para ti isto preparado então basicamente você percebe que todas as pedras preciosas que nós temos foram feitas a partir do corpo desse ser se você estudar a geologia da terra você pesquisa hoje na internet a origem das pedras preciosas uma delas o ouro e se você pesquisar o ouro você vai ver que o ouro não tem átomos terrestres uma coisa mais estranha o ouro não é da terra é óbvio que não se você vê o céu é feito de ouro as ruas são de ouro o rio é feito de cristal todas as pedras preciosas são extraterrestres fica evidente isso mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto e continua dizendo aqui falou sobre a composição corporal de Lúcifer ele era isso e brilhava como ouro continua no verso e diante eu te coloquei como querubim da guarda observa a palavra a palavra é guardador protetor guardador querubim da guarda estiveste sobre o monte santo de Deus andastes no meio das pedras de fogo pedras afogueadas pode ir diante perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti pela abundância agora olha o que você está lendo comigo na bíblia estamos falando de Lúcifer pela abundância do teu comércio sabe eu fico me perguntando que tipo de comércio pela abundância do teu comércio o seu coração se encheu de vi olência e pecastes pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e o querubim da guarda ó querubim da guarda eu te expulsei do meio das pedras afogueadas então preste atenção nisso para entendermos a realidade muito poderosa que nós temos no reino espiritual alguns teólogos consideram esse capítulo como apenas uma força de expressão uma metáfora outros dizem que esse querubim era um título dado para Adão eu acho um pouco difícil Adão foi feito da terra a palavra Adam é vermelho Adama Adão não tem composições extraterrestres nem você nós somos feitos daqui mesmo o termo querubim da guarda cheio de dez pedras preciosas e o que é mais interessante que quando Deus levanta Arão num peitoral de Arão tinha dez pedras e eram essas dez pedras esse texto nos deixa muito claro que pelo visto Lúcifer era uma espécie de sacerdote alguns dizem que ele era ministro de louvor é provável nós não temos isso na Bíblia mas o termo se dá pelo fato de que ele tinha composições musicais nós temos várias classes de anjos no céu para não falar raças nós temos anjos com cara de animais você lembra dos seres viventes? leão, cordeiro anjos com cara de homens e anjos até com cara de serpente gente em Isaías 1 no versículo em Isaías 6 no versículo usa-se o termo serafim a palavra serafim é réptil de fogo e aquele serafim tocou em Isaías então nós temos classes de anjos que tem duas asas classe de anjos que tem seis asas classe de anjos que tem duas asas duas asas seis asas classe de anjos que tem asas que tapam o rosto asas que tapam os pés e duas para voar nós temos os chamados querubins e é uma classe de governos esses querubins são anjos que Deus fez para governar sistemas governar ambientes e Lúcifer era um querubim nós temos os serafins que são anjos protetores anjos purificadores por exemplo esses serafins eles andam como que um carro de fogo a Bíblia diz que Deus monta em dois monta em dois serafins e anda provavelmente Elias foi arrebatado por um serafim que era um carro de fogo deixe-me te mostrar uma coisa eu não sei se ele está na internet se ele conseguia achar no meu Instagram eu estava pregando num culto recentemente e uma irmã tirou uma foto e do meu lado apareceu um anjo de fogo e esse anjo dava a altura do púlpito basicamente é mais ou menos assim porque quando nós falamos de Adão você imagina que Adão era assim igual nós baixinho com essa cara de lata pense o seguinte Adão a Bíblia diz que ele era igual aos anjos em força e poder então provavelmente ele devia ser muito alto qual é o tamanho médio de um anjo depende muito a Bíblia diz que as portas da cidade santa tem 12 metros e os querubins encostam a cabeça na porta então mais ou menos calculamos que esses anjos tem aí aproximadamente mais de 10 metros de altura provavelmente Adão tinha mais de 5 metros ele era muito grande e muito forte e o pecado fez acontecer essa coisa que nós somos hoje em dia então basicamente para você entender o que eu estou falando Lúcifer era uma classe de anjos querubins nós temos os anjos que tem a afeição dos homens Miguel é um anjo que é chamado de homem porque se parece com homens Gabriel também é chamado de homem Gabriel é um anjo que tem cara de homens são as classes de anjos e o querubim também é um anjo que tem cara de homens agora escute isso uma coisa interessante que eu tenho aqui nesse texto na hora que achar a foto pode colocar diz assim estivestes no Éden jardim de Deus eu quero ser bem instigador aqui nessa noite se Lúcifer esteve no Éden quando foi isso? porque quando nós vemos a história de Adão ele já é a serpente quem está entendendo o que eu estou falando? mas essa história é o que nós chamamos de história de eternidade passada você já leu na Bíblia ou já viu alguém pregando sobre eternidade passada e eternidade futura? você sabe que quando eu comecei a estudar a Bíblia quando o pregador dizia na eternidade passada eu na eternidade futura eu para mim eternidade é eternidade como é possível existir eternidade passada e eternidade futura deixa eu te explicar toda vez que você lê na Bíblia o termo eternidade passada está falando de uma eternidade não contada quando foi que Deus criou os anjos quando foi que Deus criou o céu por exemplo olha lá gente tem como pôr nessa do meio também olha lá legal né eu te empresto ele depois provavelmente é um serafim que tocou Isaías a Bíblia diz que um serafim de fogo tocou na boca de Isaías legal demais né obrigado yes é muito bom dura quando aparece demônio também então escute isso eu quero te fazer uma pergunta aqui Lúcifer caiu ou não caiu ele caiu antes de Adão ou depois de Adão responda se Lúcifer caiu antes de Adão ele caiu aonde na terra bugou como que ele caiu na terra vamos lá Lúcifer caiu antes antes de Adão se foi antes de Adão foi antes dos seis dias ou sete se ele caiu antes dos sete dias aonde ele caiu ou você acha que ele virou um titã ficou sentado no trono do universo transformando as nações em areia porque tem gente que prega isso que Lúcifer ficou vagando pelos livros esse povo está assistindo muito filme da Marvel ficou vagando pelos planetas devastando os planetas aí quando Deus fez a terra ele veio para a terra então vamos lá saber aonde Lúcifer caiu e depois vamos lidar como ele caiu porque no texto aqui diz estivestes no Éden jardim de Deus Ezequiel 28 no versículo 13 diz estivestes no Éden lugar de delícias no jardim de Deus vamos ver de onde ou aonde ele caiu no texto pode continuar o texto a partir do versículo 16 pela abundância do teu comércio o teu coração se encheu de violência e pecastes pelo que te lancei profanado fora do monte Deus e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas pode continuar elevou-se o seu coração por causa da tua formosura corrompestes a tua sabedoria por causa do seu brilho o seu resplendor por terra te lancei mas aí aqui ainda temos um português experimental pode ser o planeta ou pode ser no chão não está na terra está por terra ok ok mas veja agora Isaías no capítulo 14 no versículo 12 para você saber aonde Lúcifer foi jogado e aí nós temos uma aplicação fantástica sobre a realidade espiritual e eu quero terminar aqui hoje falando sobre arma de ataque e arma de defesa contra o reino das trevas Isaías Isaías 14 versículo 12 como caístes do céu ó estrela da manhã filha da alva como fostes lançado por terra tu que prostrava as nações o que? você leu tu que prostrava o que? que nações que nações que ele prostrava isso é antes dele cair antes de Adão e Eva antes dos sete dias no que nós chamamos de eternidade passada porque a única eternidade contada na Bíblia é a futura a passada é ó será que é? vamos continua o texto ali ainda temos por terra mas agora vai mudar e tu dizias no teu coração eu subirei acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte quer dizer que ele está abaixo subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo agora olha o texto contudo levado serás ao xeol ao mais profundo do abismo dá uma pausa aí eu mandei para eles ali uma definição da palavra abismo primeiro o texto sugere que ele foi jogado no lugar a palavra inferno hebraico é xeol e inferno e grego é hades xeol é um lugar que Deus fez para o diabo e seus anjos e aonde é esse xeol no abismo e o que é esse abismo veja comigo Gênesis capítulo 1 no versículo 1 e diante depois eu volto nesse texto no princípio criou Deus os céus e a terra verso 2 e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo aonde ele foi jogado porque que havia trevas agora você me pergunta peraí mas ali está tudo sem ser criado como que está tudo sem criação se já tinha água pense bem como que a terra apareceu debaixo das águas o texto diz que havia trevas sobre o abismo e o espírito pairava sobre as águas em nenhum momento dos sete dias você vê Deus dizendo vamos criar a água e nem tampouco vamos criar a terra ele apenas diz faz separação entre a água e a terra aonde está a terra ali gente embaixo das águas quem está entendendo o que eu estou falando e por que que nós temos um abismo ali porque foi basicamente aonde estão essas trevas que Lúcifer foi jogado mas aí surge uma questão pastor é a partir do versículo 2 de Gênesis que nós temos a criação do mundo olhe bem para mim volta o versículo primeiro de Gênesis 1 olha o termo no princípio criou Deus os céus e a terra em hebraico está assim Bereshit Barah Ha Elohim Vete Ha Shamahim o termo significa no princípio Deus fez tudo do nada a palavra Barah é Deus pegar e criar tudo de uma matéria inexistente a partir do versículo 2 você não tem mais a palavra Barah você já tem a palavra haja que significa criar do que existe no versículo 1 é quando Deus criou o universo é quando Deus fez os anjos é quando Deus fez tudo perfeito em sua beleza inclusive a terra mas no versículo 2 parece parece que alguma coisa está destoando porque no versículo 2 diz a terra era sem forma e vazia como que isso é possível eu pus ali a tradução põe pra mim acha pra mim o termo eu gosto que você olhe isso pra mim porque tem como aumentar nessa tela do meio também preste atenção o termo que nós temos ali é a palavra vazia a terra era sem forma e vazia ali nós temos a palavra hebraica é borru borru não significa vazia borru significa o que leia lá comigo agora volta o texto anterior a outra definição que nós temos a palavra torru sem forma a palavra sem forma e vazia o que se diz ali torru borru olha o termo a terra era sem forma e vazia põe a palavra primeira a palavra sem forma torru borru olha o que diz torru torru significa olha lá comigo torru o que significa estar devastado então na realidade o que você está vendo aqui comigo é que a terra se tornou devastada e vazia e o que fez a terra se tornar devastada e vazia uma guerra em Gênesis capítulo 1 Deus cria tudo muito perfeito e ele coloca nessa terra que ele chama de Éden mineral como você leu comigo em Ezequiel 28 estivestes no Éden no jardim de Deus anjos e o líder desses anjos era um governo chamado Lúcifer ou Eiliel é o seu nome de anjo quando você pega os indexes da Torá lá está o nome dele na Bíblia apenas sugere o título da sua função esse querubim da guarda era o responsável por esse mundo de adoração que tínhamos na eternidade passada e essa terra foi habitada por anjos por isso que você leu no texto que esses anjos que estavam aqui eles eram perfeitos havia um lugar de adoração é um Éden antes de Adão e Eva como lemos em Ezequiel 28 estivestes no Éden você era o guardião das pedras preciosas mas a Bíblia Sagrada diz que esse ser foi enchendo o seu coração de violência e pecou ele pecou por arrogância ele pecou por violência ele caiu no verso 15 diz de Ezequiel 28 naquele tempo eras perfeito e irrepreensível os teus sentimentos e atitudes desde o dia que fostes criado até que se observou malignidade em ti e no verso 16 diz assim por intermédio dos teus negócios sobre a terra no verso 16 por abundância do teu comércio se encheu de violência isso é tão interessante importante que voltando Isaías 14 agora nos versos 16 e 17 vai mostrar como Deus derruba Lúcifer quando a terra se enche de violência quando a terra se enche de profanação por causa de Lúcifer Deus chama esses anjos no céu no verso 16 e 17 os que te virem te contemplarão considerar-te e dirão não é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos e que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades e os cativos não deixava ir soltos isso é antes de Gênesis versículo 2 volta o versículo 12 desse texto para você entender verso 12 desse Isaías nesse capítulo 12 como caíste do céu a estrela da manhã filho da alva como fostes lançado por terra tu que prostrava as nações continua e tu dizias no teu coração eu subirei ao céu e acima das estrelas anjos de Deus colocarei o meu trono e me assentarei nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo contudo levado serás ao inferno ao mais profundo do abismo pode continuar e os que te virem te contemplarão considerar-te e dirão não é este o varão que faria estremecer a terra e que fazia tremer os reinos de quem está falando agora Ezequiel 28 diz que Deus convida e chama esses anjos e o livro de Salmos diz que houve batalha as nações se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu aí você entende a palavra devastada por causa da iniquidade provocada por Lúcifer aqui nessa terra Deus brada e derrete a terra ele abre as comportas da terra e todas as águas cobrem a terra e agora o que nós temos uma quantidade de zilhões de anos incontáveis entre Gênesis capítulo 1 versículo 1 e Gênesis capítulo 1 versículo 2 não sabemos quanto tempo essa terra está embaixo das águas e no abismo estão os os anjos caídos e Lúcifer mas será que eles foram lançados na terra nessa terra veja Apocalipse capítulo 12 no versículo primeiro por favor e viu-se um grande sinal no céu a mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça continua e viu pode ir em diante o partido 2 e estava grávida gritando com dores de parto para dar a luz essa mulher tanto representa Israel no primeiro século que era perseguido como agora representa a igreja quem é perseguido agora é a igreja mas olha o texto viu-se também outro sinal um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as suas cabeças sete diademas e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e o dragão a terça parte das estrelas do céu e lançou as sobre a agora não é por lançou as sobre a terra e o dragão parou diante da mulher que estava prestes para dar a luz Satanás foi jogado na terra Isaías diz que ele foi jogado no abismo a Bíblia diz que Deus fez o inferno por causa deles o inferno veio a existir a Bíblia Sagrada diz que Deus acendeu o fogo do inferno por causa de Satanás e por causa dos seus anjos e não pense você que o inferno está no espaço sideral no espécie de buraco negro aonde está a casa de Satanás nós sabemos porque Jesus na parábola do rico e Lázaro fala desse abismo quando ele chega em Gadara e os demônios são expulsos os demônios pedem para não ser jogados no no abismo o abismo é o que a Bíblia também chama de xiol ou tártaro ou prisão ou inferno é o que separa o giena do inferno e o paraíso e o inferno foi aceso por causa da ira de Deus para ser e passar a ser a morada dos demônios Jesus diz que ele foi feito para eles para Satanás e para os seus anjos resta-nos saber um pouco sobre isso Deuteronômio 32 no versículo 22 veja comigo Deuteronômio 32 versículo 22 porque um fogo se acendeu na minha ira e arde até o mais profundo do o fogo do inferno não é do diabo o fogo do inferno é de Deus Satanás nunca na Bíblia é taxado por alguém que possui ou produz fogo o fogo que arde no xiol é o mesmo fogo do céu Deus é chamado tanto de fogo purificador como de fogo consumidor o fogo que batizou os apóstolos matou Ananias e Safira o fogo que não se consumia na tenda de Moisés matou os dois filhos de Arão Paulo diz que o fogo prova-nos e esse fogo queima madeira feno e palha o mesmo fogo purifica ouro prata e pérolas então o fogo que arde no inferno é o fogo santo de Deus a Bíblia diz que Deus fez o fogo descer do céu até o inferno e olha o que diz ao profundo do xiol e esse fogo no inferno devora a terra com seu fruto e abraza os fundamentos dos montes falando dos vulcões está muito claro para nós que o fogo que emerge dos vulcões vem do xiol você está lendo comigo isso ou não? leia você esse texto em voz alta por favor em Mateus 25 e 41 eu vou falando você vai colocando o texto diz assim mas o rei ordenará os que estiverem à esquerda aonde? e os da direita são benditos malditos os da esquerda apartai-vos de mim os que estão na esquerda e ele diz malditos apartai-vos de mim para o fogo eterno que foi feito preparado para o diabo e seus anjos então olhe bem para mim escute bem que você já está entendendo a coisa aonde é o inferno aonde está satanás e seus anjos existe uma localização geográfica do inferno primeiro que a bíblia diz que as pessoas vão para o inferno quando não tem Jesus esse grupo de gente ele diz malditos e vão para o inferno não foi feito para vocês foi feito por o diabo e seus anjos mas você vai para o inferno qual é a localização desse tempo e espaço talvez você pensa que o inferno é espiritual talvez você pensa que quem está lá no inferno é só a alminha se eu te disser que nós encontramos na bíblia pessoas vivas no corpo alma e espírito que caíram no inferno vivas e a bíblia diz que caíram feito pedra porque corpo pesa alma não aonde ele está porque hoje é uma batalha teológica na televisão as pessoas morrem fica no pó da terra fica dormindo ninguém vai para o céu ninguém vai para o inferno você já ouviu isso mas será que isso é verdade será que é saudável as pessoas não se preocuparem com a perdição Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu até mesmo no texto mor do amor de Deus está lá o inferno para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna e perece aonde perece no inferno então olhe bem para mim no velho testamento a palavra usado para o inferno é shiol nós temos uma outra palavra usada que é giena ou vale de rinom deixa eu te explicar o que é vale de rinom é um lugar aonde queima lixo Israel tinha muito lixo então tinha um vale aonde cinerava os lixos e Jesus chamou o lugar aonde vão as almas das pessoas para um lugar tipo o vale de rinom para serem incineradas e esse lugar ele chamou de giena é aonde estão as almas perdidas separando-as para o julgamento em salmo 9 17 diz assim os perversos serão lançados no shiol no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus para onde vão as pessoas que se esquecem de Deus leia o texto em voz alta aqui está falando de desviado viu só esquece de Deus quem conhece Deus para onde vão essas pessoas shiol aonde está satanás para onde vão os que se esquecem de Deus para a casa do capeta é mesmo em apocalipse 1 e 18 Jesus diz assim sou eu aquele que tenho a chave da morte e do inferno então veja bem não é o diabo que leva você para o inferno foi Deus que mandou o diabo para o inferno e é Deus que manda os ímpios para o inferno em Marcos 9 43 diz assim Marcos 9 43 e se tua mão te faz tropeçar aqui temos uma metáfora corte-a é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos íris para o inferno aonde o fogo não se apaga então está claro e evidente que o inferno existe e ele está lá por causa de Satanás e seus anjos a terça parte dos anjos eu não tenho como a gente fazer o cálculo mas eu posso fazer ficticiamente um cálculo suponhamos que tenhamos 10 bilhões de anjos tem muito mais que isso se caiu a terça parte para cada 10 anjos quantos demônios 3 demônios vamos arredondar para 3 que o meu forte não é matemática vamos ou arredondar para 3 ou para 4 pense o seguinte para cada habitante da terra nós temos 8 bilhões de habitantes quase isso para cada habitante da terra nós temos pelo menos 1 milhão de demônios no mínimo meu Deus pastor que perigo é verdade essa é a parte ruim mas a parte boa é que para cada demônio existente tem 7 anjos por isso que a bíblia diz que existe uma guerra entre o bem e o mal Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo esse lugar já foi dele deixou de ser dele e passou a ser dele de novo lembra quando ele levou Jesus na ponta do pináculo ele mostrou diz a bíblia os reinos da terra ele disse você está vendo isso aqui tudo é meu está vendo ali arena do coríntias tudo isso é meu e ele disse mais tudo isso te darei olha o que ele diz porque me foi dado então eu dou está lá na bíblia a quem eu quiser mas quem deu isso para ele irmão aí você fala foi Deus um dia foi mas ele perdeu porque Deus criou o homem veja Lúcifer se vestia com pedras Lúcifer era o quebim da guarda Lúcifer era um sacerdote Lúcifer dominava as nações como nós lemos Isaías agora Deus vem depois de zilhões de anos e fala vou fazer o homem ele não vai se vestir de pedras ele vai se vestir com a minha glória esse homem vai ser igual a mim a minha imagem a minha semelhança e agora tudo que era de Lúcifer inclusive a terra Deus disse domine 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 tudo isso é seu que maravilha mas esse homem estava com a rebimboca da parafuseta meia fraca porque era tudo dele agora pense o seguinte comigo eu te dou um presente você pega esse presente que eu te dei e você dá para outro alguém que eu não gosto eu posso lá e tomar dessa pessoa esse presente responda só tem uma maneira de eu ter de volta aquilo quem falou comprando e aonde que houve essa compra yes e não é só isso a Bíblia diz que na cruz ele envergonhou os principais e potestades ele colocou a dívida a dívida Adão nos deixou em dívida ele cravou na cruz essa dívida e ele tomou ele desceu as profundezas do inferno no Sheol pegou o governo do mundo tomou os reinos da terra e disse tudo é meu eu tenho todo o poder e toda autoridade no céu e na terra aleluia em Filipenses no capítulo 2 no versículo 6 a Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu dos que estão na terra dos que estão no Sheol e toda língua confesse no céu na terra no Sheol que Jesus Cristo é o Senhor olhe bem calma nesse exato momento tem demônios no abismo dizendo Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor pastor onde que é o inferno? você está pisando nele o inferno biblicamente falando é no centro da terra sério pastor não estou brincando o inferno não é num lugar apesar de ser morada de espíritos ele é completamente físico quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno a palavra está plantado em cima do maligno vamos ver isso Lucas 10 15 eu vou fazer isso primeiro para você entender a importância do crente segundo a importância da igreja terceiro quem é você no reino espiritual? Lucas 10 15 tu Cafarnaum porventura serás elevado até o céu até o Hades agora estamos no testamento é grego Hades é inferno até o Hades descerá agora escute o que você vai se surpreender antes da morte de Jesus todos que morriam sejam ímpios ou não iam para o céu Abraão foi para o céu e as vezes você fala assim porquê que Satanás contendeu com Miguel pelo corpo de Moisés ali nós temos uma uma briga jurídica porque você vê na transfiguração Moisés e Elias voltando deixando claro que Moisés e Elias estão no céu se eles estão no céu como pode se eles estão vivos e como Moisés pode estar vivo se ele morreu a Bíblia sagrada diz que a morte reinou até Moisés fica evidente que Deus de alguma forma ressuscitou Moisés porque os mortos não voltam e na transfiguração nós temos Moisés Elias e Jesus não é uma visão eles vieram isso está muito claro para mim nós não temos só lá no céu esses dois nós temos também Enoque homens a Bíblia diz que carne e sangue não entra no céu mas nós temos Enoque nós temos Elias nós temos Moisés então a briga de Satanás pelo corpo de Moisés é uma briga jurídica ele tem direito às almas tinha 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 que vontade de falar agora mas eu tenho que construir porque a Bíblia Sagrada diz que no Velho Testamento a configuração do inferno era um no Novo Testamento a configuração do inferno é outro no Velho Testamento eu acho que você deve ter aí uma foto feia que eu construí dos três céus embaixo é uma casinha que tem aí se você colocar para mim a configuração do inferno antes da morte de Cristo é registrada em Lucas 16 Jesus fala do rico e do Lázaro o rico morreu e foi para o inferno põe na tela do meio também o Lázaro morreu e foi para o paraíso a palavra paraíso está ali Lucas 16 e 22 aqui nós temos bem detalhado primeiro céu segundo céu terceiro céu embaixo do primeiro céu que é o céu dos homens nós temos o lugar de tormento Lucas 16 23 o grande abismo na ponta do abismo tártaro Pedro fala que é onde estão presos alguns demônios outros soltos Satanás foi lançado no abismo você lembra que Jesus conta que o rico diz que do giena ele contemplou a Lázaro no paraíso e lá do lugar de tormento ele disse pai Abraão manda Lázaro vir aqui molhar a minha língua com água sabe uma coisa interessante apesar apesar do inferno terem almas as sensações são físicas o camarada tinha sede sentia calor e não perdeu as lembranças ele sabia que tinha cinco irmãos ele sabia que tinha paz veja você que a morte não muda ninguém do jeito que você morre você vai e ele está no lugar de tormento essa era a configuração antes da morte de Cristo mas nós sabemos que Jesus morreu e a Bíblia Sagrada diz que ele desceu as profundezas da terra você quer ver esse texto comigo diga amém em Efésios 4 versículo 9 se prepara que eu quero que você vibra muito porque você precisa entender o que é igreja o que é ser crente a Bíblia diz que salvação é tirar o homem do reino das trevas e transportá-lo para o reino da luz a Bíblia diz que ser crente é ser um outro povo você não é judeu você não é do mundo mas você é igreja é uma nova raça a Bíblia diz raça diferente raça eleita é um outro tipo de gente você não é do mundo mas você ainda não é do céu você é raça é igreja olha bem ora isto ele subiu que é senão aquele que também desceu as partes baixas da terra o inferno é físico o céu é espiritual mas o inferno é físico e tem mais primeira de Pedro 3 versículo 19 aquele que primeira de Pedro 3 e 19 no qual também foi agora olhe bem isso e pregou aos espíritos em prisão continua o texto os quais nascem as heresias esses dias eu vi um pregador dizendo que até Judas está salvo porque morreu antes de Jesus morrer não é isso que o texto está dizendo pastor o texto está dizendo que Jesus pregou para os rebeldes prediluvianos eis nós temos quatro palavras na Bíblia para a palavra pregar uma delas é pregueira de onde surgiu a palavra profetizar isso velho testamento outra delas é eioelio outra delas é querigma grego outra delas é querucho vou te explicar duas querigma é pregação querigma significa o que? boas novas tudo que se prega como boa notícia a Bíblia usa o termo querigma quando Jesus disse decide por todo mundo querigma querigma o evangelho ele está dizendo aplique uma boa notícia isso é querigma o que que é o evangelho? dar a boa notícia que Jesus morreu pelos seus pecados e você não tem mais condenação basta você se arrepender e você está salvo esse é evangelho isso é querigma mas nós temos também uma outra palavra na Bíblia para pregar que é querucho querucho não é boas novas querucho é aplicar uma sentença vou te explicar quando Jonas foi em Nínive a Bíblia diz que ele tinha que pregar e a Bíblia diz que ele pregou 40 dias olha a pregação de Jonas em 40 dias vocês vão morrer isso não pode ser uma boa notícia gente o que que ele estava fazendo? aplicando uma sentença então querucho é pregação de juízo é pregação de condenação é pregação de é uma profecia dura as vezes o profeta Deus manda ele pregar querigma as vezes Deus manda ele aplicar um juízo vai lá e diga eu sou infeliz miserável a casa caiu isso é querucho quando a Bíblia diz que Deus desceu ao xiol e pregou a esses antediluvianos ele não pregou para salvar mesmo porque a Bíblia diz que só oito foram salvos se ele não pregou para salvar por que que ele pregou? ele aplicou a eles a sentença eles não sabiam porque estavam lá então o Senhor não deixou eles ignorantes mas olha o que aconteceu ao pregar aos espíritos em prisão ele foi ao paraíso o paraíso era embaixo todos desciam ao xiol você quer ver? não precisa pôr na tela eu só cito salmos 16 e 10 Davi disse não deixará que a minha alma sofra no xiol salmos 30 verso 3 senhor senhor do xiol fizeste subir a minha alma preservaste minha vida para que eu não desceste mais ao abismo Isaías 14 15 diz contudo serás levado ao reino dos mortos ao mais profundo do abismo Jacó quando ficou sabendo que José morreu a Bíblia diz que ele disse eu quero descer ao xiol para me encontrar com meu filho Jesus ainda não tinha preparado João 14 verso 1 não vos turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou-lo teria dito pois vou para o pai preparar o paraíso preparar o lugar aleluia por isso que a Bíblia sagrada diz que ele desceu e ele fez o que? ele levou o cativo o cativeiro todos aqueles que morreram antes de Cristo que não estavam entre aqueles ímpios mas estavam no paraíso como Abraão vemos em Lucas 16 Jesus levou e ele inaugurou um lugar chamado terceiro céu que se chama paraíso celestial agora o paraíso não está mais na terra ou embaixo o paraíso está no céu em 2 de Paulo aos Coríntios 12 verso 1 o apóstolo Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu e lá ele viu coisas que não é digno falar ele diz eu fui levado ao paraíso então o paraíso hoje é onde? no terceiro céu e o terceiro céu fica onde? Apocalipse 9 versículo Apocalipse 6 versículo 15 por favor e os reis da terra e os grandes e os chefes militares os ricos e os poderosos e todo escravo e livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas põe Apocalipse capítulo 9 versículo 1 e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caía do céu e foi lhe dada a chave do poço do do e o abismo é o que gente? hum uma coisa interessante que eu encontrei aqui na terra é que a igreja divide o espaço com o inferno Deus não levantou uma igreja frouxa Deus só levantou a igreja aqui com uma missão eu te coloco como ovelhas no meio de lobos na época que Jesus disse levantarei a minha igreja tinha muitas igrejas e muitos templos tinha muitos reinos Jesus agora separa um povo escolhido e ele põe e chama esse povo de luz do mundo sal da terra e por que você tem o título de luz do mundo e sal da terra porque o mundo é dominado pelo príncipe desse mundo Jesus disse o príncipe desse mundo é chegado só não tem poder sobre mim Paulo chama ele de Deus desse século que cega o entendimento dos homens para que não veja a glória de Cristo você sabe o que é uma guerra espiritual é converter um homem das trevas para a luz você sabe porque você se converteu para ser um soldado nessa guerra para ser um guerreiro nessa guerra nesse lugar cheio de trevas nesse mundo tenebroso Paulo chama esse mundo de tenebroso ele chama esse mundo de lugar de guerra deixa-me te dizer uma coisa Satanás é o indivíduo mais poderoso da terra depois de Deus ele é mais poderoso do que a ONU do que a Alemanha do que os Estados Unidos do que tudo não há nada abaixo de Deus mais poderoso do que Lúcifer ele é tão poderoso que Jesus chama ele de valente Jesus chama ele do valente que veio para pegar você e prender mas tem alguém mais poderoso que o diabo ele é forte poderoso é o grande valente mas Jesus disse vindo o outro mais valente toma armadura toma tudo que tem veja a Bíblia diz que Satanás não tem armadura mas a Bíblia olha para você diz revestivos da armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo sabe Satanás é poderoso Satanás é tudo isso mas Jesus diz eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes escorpiões e sobre todo poder do mal e nada nos fará dano algum deixa-me te dizer primeira coisa não podemos desprezar o diabo Paulo diz não ignore suas astúcias a Bíblia diz que nem Miguel ousou pronunciar contra ele palavra de juízo nós não temos força em nós a nossa força vem do Senhor mas Jesus diz em meu nome cure os enfermos expulse os demônios aonde você chegar haverá libertação aonde você chegar haverá cura olhe para mim crente você é um ser poderoso Pedro andava e a sombra dele curava as pessoas eu estou aqui para dizer que você é alguém sobrenatural há poder de Deus na sua mão há poder de Deus na sua casa você tem poder e o seu poder se limita em desfazer as obras de Satanás nesse mundo a igreja está aqui para expandir a luz a igreja está aqui para expandir esse reino o reino de Cristo e eu concluo olha aqui para mim como você se torna um soldado desse exército quando você é um crente Paulo diz assim porque as armas da nossa guerra não são carnais mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas bom a Bíblia diz que nós temos armas especificamente apenas duas uma é de ataque a outra é de defesa qual é a arma de ataque? Jesus disse em meu nome ataque os demônios com o nome de Jesus nós atacamos o nome de Jesus é arma de ataque e a Bíblia diz qual é a arma de defesa? quando Satanás vem contra você em Apocalipse diz que nós o vencemos pelo sangue a Bíblia diz que quando o anjo da morte desceu no Egito as casas que tinham sangue eram protegidas então olhe bem para mim com o nome você ataca com o sangue você se defende com o nome você ataca com o sangue você se defende eu não durmo sem usar essas duas armas eu uma vez eu tive uma visão e nessa visão estava cheio de demônios e toda vez que eu pronunciava o nome eles davam três passos para trás mas eles voltavam a Bíblia diz que Satanás foi embora depois de ter tentado Jesus e diz por um tempo breve tempo você precisa entender usar essas armas eles recuam mas voltam e quando ele te ataca quando você sai de casa tem uma batalha começa a aclamar o nome quer deixa eu te dizer o nome de Jesus não serve para o diabo o nome de Jesus serve para Deus o Senhor me deu a revelação do nome do sangue o sangue é uma chave de ordem para anjos quando você fala a poder no sangue ou em nome de Jesus a Bíblia diz que aos seus anjos ele dá ordem ao nosso respeito pronunciar o sangue ou clamar pelo nome faz os anjos de Deus guerrearem ao seu favor eu gosto eu gosto de pôr as mãos sobre o meu filho ou os meus filhos e dizer Senhor cubra com teu sangue eu gosto de sair de casa e falar Senhor cubra com teu sangue os demônios não conseguem ver eu tive uma visão um demônio disse cadê sua família no sonho ou visão não sei eu disse está em casa mas eu não consigo ver minha mulher está aqui do meu lado não estou vendo nós somos escondidos no sangue de Cristo a Bíblia diz que debaixo das suas asas estamos seguros não tenha medo de bruxaria feitiçaria demônio principado potestade a Bíblia diz que eles são vencidos a Bíblia diz que ele despojou e cravou lá na cruz a cabeça da serpente no seu calcanhar e venceu as trevas e ele veio a você e diz eu te dou esse poder eu te devolvo o reino do mundo fique em pé no seu lugar